duas, essa aqui está florida, outra aqui, três espatas as espatas são aquelas estruturas que protegem os botões formada basicamente como se fosse duas folhas unidas e aqui dentro saem os botões bem vindos a mais um vídeo do nosso canal a natureza e você e o assunto desse vídeo vai ser o cultivo da orquídea lélia purpurata ou catileia purpurata vamos falar um pouco aí da sua floração, o que deve ser feito para ter sucesso o florescimento desta planta e como cuidar dela ao longo do tempo então vamos lá gente, o que nós podemos falar sobre a floração aqui desta menina maravilhosa é uma planta de muito fácil floração ela floresce religiosamente aqui na época de novembro e início de dezembro como agora né, mas normalmente é no meiado de novembro como ocorre essa floração? é uma floração que ocorre de forma lenta por que? se você tem essa orquídea aqui você vai ter que ter um pouquinho de paciência para esperar tá vendo essa espata aqui? tá vendo? a espata é a... vamos dizer que é uma junção de folhas né, falar de modo grosseiro onde protege os botões até eles se formarem, tá vendo? ela lança essas espatas mais ou menos uns oito ou nove meses antes durante esse processo fica ali paradona e só quando está se aproximando tipo assim início de novembro é que começa a se formar os botões durante esse período né, nós devemos nos atentar aos cuidados básicos cuidado básico com substrato cuidado básico com adubação e ambiente desta planta vamos aqui falar do substrato qual substrato a gente vai manter como manter o substrato para que essa planta aqui se desenvolva bem ao longo do tempo e quando chegar em novembro ela lhe dê a sua floração de forma abundante por que você tá vendo aqui que eu só tenho três botões mas isso aconteceu por causa de mudança no ambiente que eu vou te explicar mas vamos voltar aqui o substrato esta planta não curte ficar seca o substrato dela deve estar sempre úmido não é aquele úmido excessivo úmido respeitando aí os padrões das orquídeas né não tá se falando de encharcar a orquídea mas sabe, ela não deve ficar com uma gutata com um longo período né, com ausência de água por que? porque as lélias pelo menos era assim que era chamado até pouco tempo elas são diferentes das catileias bifoliadas que a maioria delas preferem assim pegar mais iluminação um substrato mais seco costumam gostar muito de toquinho já a lélia não ela precisa desse substrato um pouco mais úmido mas ao mesmo tempo drenado sabe aquele substrato que vai bater a água vai escorrer mas não de uma forma tão rápida é mais ou menos isso aqui por exemplo eu tenho a minha e um cestinho olha um cestinho aí que eu peguei que era uma fruteira antiga todo mundo sabe aqui que reciclar é se eu tiver opção eu vou usar né de reciclagem é um cesto de material de ferro né aqui dentro eu coloquei uns pedaços olha de tronco pedaços de madeira nobre né tipo perol madeiras que durem e dentro eu coloquei pedaços de chachim velho que eu tinha aqui e essa planta olha correspondeu muito bem tem um enraizamento espetacular a lélia é uma planta de enraizamento muito fácil mas devemos observar que não é porque ela enraiza fácil praticamente o ano todo que ela aceita o transplante né o replante facilmente cuidado a lélia não pode ser replantada em qualquer época do ano não porque ela vai apesar de estar emitindo raízes ela vai sentir se você ficar mudando essa planta né partindo cortando ela ela vai sentir então o ideal fazer isso é depois que ela acaba a floração dela ela vai dormir um tempo depois ela vai lançar raízes aí sim você vai poder quando tiver os brotos saindo as raízes aí sim você vai poder mexer nela se mexer antes corre risco de perder essa menina aqui vamos falar então agora na adubação desta menina falamos do substrato adubação adubação simples ela é uma planta muito simples sobrevive com pouco mas nunca sem então eu uso aqui o adubo basa coat eu uso o adubo basa coat é 10 10 10 vai um adubo orgânico se você assim preferir né eu aqui quando eu faço uso do adubo orgânico eu uso a torta de mamona com farinha de osso mas como já falei quando se trata de orquídea nem sempre a melhor opção o adubo orgânico no meu ponto de vista tá gente cultivo de orquídea é uma coisa que cada um tem o seu né cada um cuida da sua forma mas enfim então nós falamos aqui do substrato da adubação adubação dela não precisa ser algo constante você vai adubar como se aduba qualquer orquídea né sempre lembrando que adubo menos é mais já todo mundo sabe disso então você vai adubar aí vamos dizer aquelas bolinhas a gente coloca a cada seis meses e ela vai muito bem como eu disse aqui a floração dessa planta ela é abundante mas como vocês podem ver só temos aqui três botões porque então a minha orquídea só tem três botões deixa eu te mostrar aqui uma coisa olha tá vendo essas espatas aqui uma seca uma abriu os botões e uma outra aqui ó tá vendo ó aqui onde eu vou colocar a mão essa daqui estava com três botões dentro que abortou porque por causa do ambiente que está esta planta qual o ambiente essa planta está aqui todo mundo que conhece os meus vídeos aí sabe que o meu cultivo é em céu aberto praticamente só com a tela só com uma tela de sombreamento 50% é um espaço grande aonde ali eu faço aquela técnica aí dos andares né pelo menos três andares na parte de cima estão as orquídeas que gostam de sol mais intenso como catileias braçávolas e outras na parte do meio você vai encontrar as lélias as falenops e na parte de baixo bubufilos e outras então esta planta aqui ela fica na parte do meio mas pra se manter uma orquídea nessas condições aqui tem os seus problemas qual é? ela recebe todo o interpéria aí do tempo se chove muito as orquídeas recebem toda esta água não tem como controlar isto se chove de menos as orquídeas também vão sofrer ali com muito vento etc e isso é o que está acontecendo aqui com as minhas orquídeas estas semanas justamente na época que estava para desabrochar aqui os seus botões choveu demais aqui em Cabo Frio nesse exato momento agora mesmo está chovendo você pode ver aí ó caindo água né estou aqui correndo com vídeo para poder encerrar então está sempre assim chovendo muito mas não tem como ficar tira a orquídea bota dentro de casa e coloca a orquídea para o lado de fora bota a orquídea para dentro de casa e coloca a orquídea para o lado de fora isso seria muito prejudicial para estas plantas pior que pegar toda chuva consequência disso perdeu-se alguns botões pelo menos esta planta aqui teria uns 9 a 10 botões imagina que espetáculo que ficaria mas tudo bem todo mundo que cultiva orquídea já sabe que isso acontece faz parte aí do desenvolvimento né do aprendizado de todo cultivador que as nossas plantinhas estão sujeitas a mudanças de tempo e é basicamente isso gente a lélia purpurata é uma planta muito linda muito fantástica muito perfumada e muito simples de se cultivar só devemos lembrar né de cultivar esta planta atendendo aí o que ela precisa é o nosso vídeo sobre esta linda planta se você gostou aí do nosso conteúdo por favor se inscreva aí no nosso canal deixa aí o seu joinha para ajudar né o desenvolvimento do nosso canal e aproveitando aqui para agradecer a todos vocês que está sempre aqui comigo nos nossos vídeos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau